É bom demais ver a vacina chegando para todo mundo. Não tenham medo, vacinas. A Prefeitura do Natal vem trabalhando sem parar contra a Covid-19. Já passamos a marca de mais de 500 mil vacinas aplicadas e o trabalho continua avançando cada vez mais nos drive-thrus e 35 salas de vacinação espalhadas por toda a cidade. É trabalho que cuida das pessoas e salva vidas. Muita alegria, né? Agora a gente vai vencer esse vírus. Prefeitura do Natal. Prefeitura do Natal.